Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a nova publicação que a Ubisoft fez na página oficial do jogo, né? Explicando mais sobre o fluxo de atualizações e algumas novidades que estão para chegar no jogo ainda esse mês e no próximo mês também. Vamos lá, eu não li ainda, deixei para ler com vocês porque eu entendi que era algo interessante de estar fazendo juntos, tá? Assim a gente já vai descobrindo em tempo real as coisas e vamos comentando, né? Então vamos lá, depois eu vou deixar o link também na descrição caso vocês queiram acessar, mas é basicamente o que a gente vai mostrar aqui. É, 22 de abril, hoje, né? De 2021, Assassin's Creed Valhalla, blog dos desenvolvedores, fluxo de atualização, cara. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Hoje nós queremos falar sobre o processo que dá vida a uma atualização e compartilhar os planos que temos para as atualizações no futuro próximo. Nossa comunidade está no centro de tudo que a gente faz e sempre buscamos fornecer uma ótima experiência. Dito isso, reconhecemos que algumas atualizações recentes podem não ter correspondido às expectativas ou, né, aos nossos padrões. Fizemos diversas mudanças em nossas ferramentas e fluxos de produção para entregar atualizações mais robustas e vamos falar disso a seguir. Alteramos também o ciclo de lançamento de atualizações de 4 semanas para 5, abrindo espaço para mais testes e refinamentos. Junto dessas mudanças, tomamos a decisão de adiar nossa próxima atualização 1.2.1 para 27 de abril e a expansão Ira dos Druidas para 13 de maio. Basicamente, aqui a Ubisoft está admitindo, né, que sim, caras, infelizmente, por conta aí de, acredito eu, né, pandemia, eles não falaram isso, mas, mano, tá claro, né, por conta de pandemia, todo mundo, né, separado e tal, não tá saindo aquelas coisas, tudo que eles estão entregando, cara. A gente é prova disso, todos os conteúdos que têm sido entregues de expansão, né, desde o lançamento, têm sido uma catástrofe, porque não trouxeram só probleminhas, mas sim, problemões, né. Teve gente que ficou sem jogar, porque os bugs que chegaram com as atualizações, meu, travaram NPCs, travaram histórias, bugaram boneco, um monte de coisa, né. Enfim, aqui eles estão falando sim, a gente tá ciente, a gente entendeu que não tá entregando algo que é o padrão da empresa, E por isso, agora, as atualizações, né, os patches, eles não vão sair mais de 4 em 4 semanas, uma vez por mês, agora serão 5 semanas, porque eles vão ter mais tempo pra poder fazer os testes devidos e refinamentos. Caras, isso é uma excelente notícia pra nós. Ontem mesmo, um cara tava me perguntando, pô, Calil, eu quero comprar Valhalla, eu devo? Tá cheio de bug? Não tem bug? Mano, a gente não sabe o que responde, porque, tipo, embora seja muito aleatório, né, uns pegam, outros não pegam, vai que a gente fala pro cara, não, compra, que tá show de bola, o cara trava e não consegue jogar, avançar na história por causa desse tipo de bug grave que tem no jogo, né. Então é complicado, pô, agora eles fazendo esse tipo de coisa, é importante, né, e espero que os próximos conteúdos realmente sejam de acordo, robustos, padronizados com, né, a empresa, e como eles mesmos falaram, né, refinados, tudo lisinho, sem bug, vamos lá. Já de cara aqui a gente vê então que no dia 27, eu acho que terça-feira que vem, tem uma nova atualização, um novo patch, né, que é esse aqui, 1.2.1, que como eles disseram aqui, provavelmente iria sair antes, mas foi adiado pra dia 27, na próxima semana. As etapas de uma atualização. Qual a diferença entre os hotfixes e as atualizações? Um hotfix é uma solução temporária de back-end sem mudanças no código de programação ou em conteúdo, portanto, não requer um download. Isso tem um lado bom e um lado ruim, já que não é possível realizar mudanças significativas nos hotfix. Tá ligado, galera? Quando eu publico lá no Instagram ou mesmo no Twitter, quem me acompanha sempre sabe disso, meu, em tempo real. Sempre que a Ubisoft descobre um meio de corrigir um problema que a galera reporta pra eles, sem precisar alterar o jogo, né, com procedimentos que dá pra fazer ali, manual e tal, todo mundo, eles lançam o que eles chamam de hotfix. Geralmente, né, eles falam pra fazer um save, voltar o save e tal, umas coisas, vai em tal lugar, faz tal coisa e resolve um determinado problema. Agora, olha lá, uma atualização, de fato, atualiza o jogo adicionando, mudando ou removendo código de programação e ou conteúdo, exigindo, assim, o download dos arquivos. Aí é aquela questão que a gente tava comentando agora há pouco, né, os próprios patches de atualização que trazem conteúdo novo, trazem arquivos novos no jogo que a gente dá uma fuçada e descobre aí as armaduras novas, pá. É esse tipo de coisa. São essas atualizações aí. Abaixo, uma vista geral do nosso fluxo de atualizações. Então, aqui eles tão falando, né, mostrando... A gente vai ver em detalhes, aqui tá em inglês, mas aqui já tá traduzido logo mais abaixo, ó. Vamos lá. Primeiro passo, identificação do problema. A equipe de desenvolvimento identifica um novo problema, seja por meio de nossa equipe de garantia de qualidade, né, ou por meio de relato de erro que a galera passa. Os problemas sinalizados são categorizados e priorizados com base na recorrência, gravidade ou impacto pro jogador. Por exemplo, bloqueio à missão principal geralmente são mais prioritários do que conteúdo secundário ou questões de qualidade de vida. Bom, isso é... Eu até entendo, acredito que seja uma verdade, mas o que me põe a dúvida é o fato de muita gente tá barrado no bug do DEG ainda, né? Bom, vamos lá. Reprodução. Um testador tentará reproduzir os problemas sinalizados e, tendo êxito, vai repassá-los à equipe de desenvolvimento pra uma investigação aprofundada. Nem sempre conseguimos reproduzir um problema do nosso lado. Quando isso acontece, podemos fornecer uma solução parcial, se possível, né, ou solicitar mais informações. Quanto a mais informações... Quanto mais, né, informações você puder fornecer ao relatar um erro, melhor. Descrições detalhadas do erro, vídeos, capturas de tela e arquivos de jogo salvo geralmente nos ajudam. Passo 3. Solução. A nossa equipe de desenvolvimento investiga a causa dos problemas sinalizados e trabalha em uma solução. Essa etapa pode levar vários dias, dependendo da complexidade do problema. Nossa lista de problemas comuns é atualizada conforme a situação atual. Sob investigação, né, são as etapas, né, das listas lá que eles têm com os problemas atuais. Então tem aí. Sob investigação. A equipe está ativamente investigando um problema, mas não encontrou uma solução ainda. Corrigido. Status de corrigido. Ou melhor, corrigido em atualizações futuras, né. Nossa equipe encontrou uma solução. Então, embora isso seja uma notícia ótima, nem sempre a correção já vai estar pronta para a próxima atualização. Ok. Aqui eles estão basicamente comentando como é, né, o procedimento de correção do problema. E assim, pessoal, quando eles mandam, né, aquelas listas atualizadas de problemas conhecidos, né, geralmente eu compartilho com vocês no Instagram e no Twitter. Então fiquem bem ligados nisso, que às vezes um problema que você tem já está catalogado lá e você não precisa encaminhar para os caras de novo, entendeu? Já está sendo resolvido ou já estão sabendo, pelo menos estão investigando. É sempre bom estar de olho, tá? Principalmente lá no Twitter oficial Assassin's Creed. Testes internos. Passo 4. Nossas atualizações são auditadas por duas equipes. Em cada equipe de desenvolvimento, o controle de qualidade confere a integridade da correção antes dela sair do estúdio, enquanto a garantia de qualidade confirma a qualidade da atualização como num todo. Se uma correção não funcionou ou causa uma regressão, né, reverte a um estado menos aprimorado, de outro sistema, nós voltamos ao passo 3, que é lá em cima, a investigação lá da solução e tal. Esse passo pode levar algumas horas ou até dias, dependendo da complexidade da correção. Aqui eles estão dizendo que depois que eles solucionam um problema, toda solução, né, todo procedimento, né, é revisado e testado internamente na Ubisoft. E eles avaliam se isso está legal, está coerente, não está, se resolveu e voltou a acontecer, pá. Se voltou ou se não ficou legal aquilo, eles voltam para a etapa 3 de solução, onde é investigado de novo, porque está acontecendo ainda, até corrigirem de novo. Passo 5. Envio aos parceiros de plataforma. Nós preparamos uma atualização com todas as correções verificadas e a enviamos aos nossos parceiros de plataforma para que seja aprovada. Essa é a chamada First Party Submission, um termo da indústria que pode ser entendido como envio ao detentor da plataforma. Esse passo pode levar um dia e até uma semana, e normalmente ocorre alguns dias antes de você ver as notas de patch publicadas no nosso site. Nós, então, prosseguimos com o preparo para a atualização para que seja distribuída nas plataformas nos dias a seguir. Vejamos se eu entendi isso aqui, mano. Depois que todos os testes foram feitos, eles ainda passam essa correção em off para algumas pessoas específicas que fazem aí o quê? Mano, acho que eles testam, né? Depois que testam internamente na Ubisoft, eles passam para um outro departamento fora da Ubisoft, os parceiros, né? Para que possam testar e também validar para depois isso ser aprovado e eles criarem o patch note que a gente vê e colocar no site, enfim, distribuir a atualização que é o último passo aqui, o passo 6. As correções, enfim, chegaram. A nova atualização agora está pronta para ser distribuída pelas plataformas. Ok. Parceiro de plataforma, então, eu entendo que seja cada plataforma que utiliza o jogo, que o jogo é disponibilizado. Acho que acredito que é isso, né? Todos eles testam na sua devida plataforma, tá? Prazos de correções. Criar atualizações é uma tarefa complexa e demora para a nossa equipe de desenvolvimento, principalmente agora, né? Na Covid. Sempre buscamos... Não falaram isso, tá? É meu pensamento. Sempre buscamos um equilíbrio entre corrigir o máximo de problemas o mais rápido possível e fornecer conteúdos novos e emocionantes para os jogadores que podem não estar tendo qualquer tipo de problema. Vamos falar de alguns problemas conhecidos e do porquê está demorado tanto... Tá demorando, né? Tanto pra resolver. Peixes ausentes. Eita, nóis! Quase todo vídeo alguém me pergunta disso aí, véi. Que bom que eles estão falando alguma coisa. Como já mencionamos, encontramos uma solução em potencial no início de abril pra repor os peixes que estão faltando na Inglaterra. Até a gente sabe que isso aí, né? Dropa troféu, mano. Então, pra quem quer platinar, isso aí é... uma heresia, tá ligado? Como essa solução tem impacto direto na fauna e em mecânicas existentes, nós adiamos a correção plena até junho pra testes e refinamentos. contudo, haverá uma solução parcial na atualização 1.2.1. Essa que tá pra chegar agora, na semana que vem, dia 27. Bom, então os caras já acharam o problema, pessoal. Pra quem tanto me pergunta nos vídeos aí, ó. Acharam os problemas, né? Já encontraram uma solução parcial que vai estar disponível agora, na próxima semana, mas a correção definitiva vai acontecer em junho. Na ausência de um conde, eu acho que isso aqui é uma missão, missão secundária, deve ser. Essa missão tem vários casos de problemas diferentes, cada qual dependendo de certas condições e podendo ser específico pra certos jogadores. Sendo assim, pode ser que as notas de patch mencionem correções que não resolvam o seu problema com essa missão, mas tenha certeza de que estamos examinando cada caso relatado. Bom, aqui, essa missão, pelo que eu tô entendendo, não tá resolvida por definitivo, porque ela acontece de forma... O problema dela, né? Acontece de formas diferentes, dependendo de cada caso. Todavia, né? Eles vão ter aqui, pelo que eu tô entendendo aqui, eles têm, né? Algum método pra correção disso, só que, né? Essas correções que hoje estão sendo mencionadas podem não resolver o problema, né? Que ocasionou no seu save, né? Na sua jogatina. Porque vários motivos estão causando o problema nessa missão. Bom, vamos aguardar. Eu tô achando estranho que... Galera, comentem comigo. Eu até falei no início lá da missão do Degg. Isso tá resolvido? Cara, sempre ouço alguém reclamar disso ainda. Mas será que tá resolvido? Porque eu vi que eles não mencionaram isso aqui. Comentem aí. Se você tiver com aquele problema de travamento no Degg, que o jogo trava ali, você não consegue encontrar ele, não consegue lutar com ele, não consegue finalizar o jogo, comenta aqui. Se foi resolvido, se você tava com esse problema e foi resolvido, comentem também pra que eu não esteja causando nenhuma injustiça também em falar que o BO ainda existe, sendo que já foi corrigido, né? É que sempre nos vídeos aparece um ou outro falando dessa missão, então eu acredito que ele tá com pau. Mas você que já passou ou está passando por isso, comente pra gente ter certeza do que tá falando aqui, beleza? Porca profética. Como mencionado na descrição do nosso fluxo, cada problema é categorizado com base na gravidade, impacto e recorrência. Como porca profética é considerado um conteúdo secundário, nós priorizamos questões de maior impacto que impediam a progressão da história. Com isso dito, nós encontramos uma solução e pretendemos incluí-la nessa atualização da semana que vem. Então, esse BO da porca tá resolvido por definitivo e eles vão colocar... Peraí, galera, rapidão. Provavelmente vocês ouviram aí uns barulhos de WhatsApp. Só agora eu me toquei que meu WhatsApp tá aberto aqui no app. Desculpem. Nós encontraremos uma solução e pretendemos incluí-la, beleza. Fechou. Relatando os erros. Caso queira relatar um erro pra nós, faça isso pelos canais de suporte ao jogador do fórum ou no website e inclua as seguintes informações. Uma descrição detalhada do problema e a sua plataforma, tentando responder onde, quando ele e como ele ocorre em cada relato. Capturas de tela, gravações de vídeo e arquivos de jogo salvo, quando possível, né? É importante mandar, já que isso ajuda muito a reproduzir os problemas que você tá enfrentando. Então, galera, eu sempre comento com vocês, tem... Mano, tem muita gente. É... Outra coisa, né? que praticamente todos os vídeos alguém vem me perguntar, Pô, Calil, tô com esse bug, tô com esse problema, tô com esse B.O. É... O que eu faço? Galera, ferrou. Eu não tenho como corrigir isso ou mesmo dar alguma dica do que fazer. Vocês têm que estar antenado, né? Nos canais oficiais e, principalmente, já encaminhado um e-mail pro suporte dos caras. Ah, Calil, o suporte dos caras não me deu atenção. Mano, marca o céu e o mundo nas redes sociais. Pega a resposta que eles te mandaram, se você achou que, por exemplo, ah, mandaram uma resposta que não tem nada... Pô, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de mandar uma resposta, um B.O. uma vez pro suporte, o suporte respondeu um negócio pra mim que não tinha nada a ver com o meu B.O. Entendeu? Eu passei pra frente, tô esperando. Daí, a mesma coisa, vocês, entendeu? Se vocês tiverem um problema e responderem outra coisa nada a ver ou não responderem, pô, marca a Ubisoft, marca os caras, entendeu? Pra que eles vejam. Mas, problema, pessoal, bug não é aqui no canal que a gente vai resolver. É com a Ubisoft e é desse jeito que vocês vão fazer. Entrando aqui, ó, no site dos caras, né, no suporte, olha aqui em cima, tá vendo? Facinho, ó, olha o caminho. Tá? Não tem erro. Entrando aqui, vocês vão cair nessa tela, vocês vão fazer o login de vocês e aí vocês vêm aqui embaixo, ó, entre em contato com o suporte ao cliente. Vamos lá. Quando você entrar aqui, ele, primeira coisa, qual plataforma que você está jogando? Beleza? Ah, eu estou jogando no PS4. Não tem PS5 nem Xbox Series X aqui ainda, mas eu acho que eles tratam da mesma forma. Então, PS4, beleza. Qual jogo? Ah, mano, é o Valhalla. Estou com o pau no Valhalla. Beleza. Algumas coisas já vão sendo trazidas aqui pra vocês de como corrigir, tá? Mas vamos lá. Selecione a categoria do problema. Ah, cara, sei lá, é problema técnico, é troféu, é site. Ah, mano, é jogabilidade. Beleza, coloquei aqui. Qual é o tipo de problema? Ah, o meu problema não está descrito aqui. Então, vamos lá. Não listado aqui. Quando você faz isso, mano, olha aqui embaixo. Tá vendo? Ó, já tem até algumas coisas aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Estou, aí você coloca, né? Estou com problema, plá, 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 detalha tudo. Mano, são 4 mil caracteres aqui praticamente, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Dá pra você escrever uma bíblia pros caras detalhando tudo. E mais, adicionar os arquivos necessários. Vídeo, prints. Ah, Calil, meu vídeo é gigante. Mano, sobe ele numa conta do YouTube, pega o link e põe aqui na descrição. Geralmente eu faço isso, entendeu? E manda aqui, enviar meu caso. É os caras que vocês têm que buscar quanto a bug. Problema de progressão, qualquer coisa. Erro é os caras. Infelizmente eu não posso ajudar, eu não tenho como ajudar, pessoal. Tá bom? Aí aqui, eles já colocaram pra gente aqui, ó, o que está por vir. Eis um resumo dos planos que temos para as atualizações no futuro próximo. Fique de olho em nossos canais, blá, 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 BBB. Então aqui, deixa eu abrir uma nova guia. Olha que legal, eles atualizaram isso aqui hoje. Então dia 27 de abril, semana que vem, acredito que é terça-feira, já teremos aí a atualização com correções, né, do peixe, da porca. depois, dia 13 de maio, a DLC tão esperada, Ira dos Druidas. Olha aí. Mais pra frente, uma atualização, 1.2.2. Não sei o que significa isso aqui, é um entalho? Não sei se é assentamento, carranca de drag car, sei lá, não me lembro disso aqui, mas enfim. Pode ser que até já exista no jogo e eu não tenha deparado com isso. E depois, um modo de jogo grátis, a gente já leu sobre isso, né, sobre o desafio de maestria, que alguém vai chegar lá no assentamento, a gente tem nossos palpites, mas enfim, alguém vai chegar lá no assentamento e vai passar novas tarefas pra Avor. É um novo modo, né, gratuito, que vai estar disponível, né, pra todo mundo e vai chegar no jogo, acredito eu, né, por tempo indeterminado. Vai ser adicionado e acabou. Todo mundo vai poder jogar isso quantas vezes quiser. Galera, é isso, tá? Esse é o... Eu ia falar Pet Note, mas não é Pet Note. É a primeira, né, acredito que... Primeira de muitas, né, eu quero sim que essas atualizações da galera de dev seja entregue pra nós, que acredito, cara, eu aprendi muito lendo esse artigo e acredito que vocês também. Então vale a pena, né, a Ubisoft continuar com esse lance de blog dos desenvolvedores e torço, né, pra que nos próximos a gente tenha mais notícias sobre novidades do que problemas em si, né? Comenta aqui o que você achou, se é importante, se não é, se vale a pena, se não vale. Eu gostei, mas eu quero ouvir a sua opinião também, né? Você não é obrigado a aceitar o que eu falo aqui. Então coloca a sua opinião aí também, o que você acha e vamos debater, beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter e também, né, ó, sempre comento com vocês, sigam o Lil lá também no Instagram, ambos é esse nome que tá passando aqui embaixo, ó, Calil Augusto, pra que você participe de sorteios, mano, tá rolando dois sorteios lá, perdão, tá rolando um sorteio no Instagram com três jogos. Você não vai perder, né? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau!